Aí, Crimson. Tô chegando à lula. FRAZIE! FRAZIE! Tem um Pokémon aqui! O que? 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 Como assim? Cadê? Cadê? Ele tá aqui. Aonde? Cadê? Ele tá aqui. Cara, eu acho que você tá vendo o que? Reloga! Reloga! Eu tô vendo ele. Você tá vendo ele? Sim, reloga. Oxi. Tá, tô relogando, tô relogando. Aqui! Entra! Calma, tô entrando! Cara, por que eu tô tão bugado hoje? A gente não conseguiu nem lutar. Olha isso! Ele tá bugado! Ele tá bugado! Cara, será que eu consigo pegar ele? Essa aqui é uma Pokémon, ele foi mal. Demorou, demorou. Cara, entre batalha ou joga Pokémon? Entre batalha, mano. Se tem Pokémon que não dá dano nele. Entre batalha? Acho que não vai dar dano. Tá. Cara, eu não sei qual... Pronto, pronto, pronto. Ai! Beleza, beleza. Ai! Beleza, nice. Cara, eu acho que ela não vai matar, né? Usando a Moonblast. Não mata, velho. Por favor. Ela é level 80, mano. E ela não é lendário. Gris, eu começo a jogar Pokébola. Eu loguei. Meu Deus, vai, velho. Ai, velho. Beleza. Vai, Gris, eu jogo muito a Pokébola aí, velho. Beleza. Mano, eu vou jogar... Eu vou, tipo, jogar sem batalhar, tá ligado? Porque eu vou ter que, eu acho que reiniciar o meu Mining em si, mano. Ah, mano. É sério que eu entrei em batalha, mano. Aposta. Beleza, eu tô aqui, Gris. Ó, tô chegando. Tá jogando Pokébola? Calma, calma. Calma, calma. Mano. Peraí. Ah, ele tá aqui. Tá jogando Pokébola ou você tá batalhando? Vou jogar Pokébola. Bom, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Pega, 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 pega um Pokémon no teu PC aí. Um, qualquer um. Qualquer um? Qualquer um, qualquer um. Tá. Eu acho que você vai pensar. De preferência, o Pokémon que tem hipnose. Hipnose eu acho que eu não vou ter, velho. Eu só tenho... Vê, vê. Eu tenho que paralisar, mas hipnose... Capturei! Pegou? Sim. Cara... Mano, Cris, você é muito brabo, velho. Calma aí, eu tenho que achar ele no meu PC. Mano, tu é muito brabo, Cris. Meu Deus. Mano, tu é muito brabo. Obrigado. Não, viado, sério, você é bom. Calma. Não, Cris, você é bom, sério, velho. Nossa, velho, obrigado, obrigado. Aqui, 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 aqui. Aonde? Quero você, quero você. Olha o monstro. Que ela veio quiete. Mano, eu tô tão lagado, você tá invisível. Ah, achei que você tava invisível. Ô, mano, ele é lindo, velho. Hoje eu tô fervendo, velho. Ah, poxa. Olha só, velho. Nosso trato, hein? Xernezado, hein? Ah, mano, mas eu vou ficar sem o Xernez pra sempre? Não, pra sempre, mano. Relaxa. Só pra batalhar contra o Minei, né? É, sim, sim. Preferência, mano, relaxa. O Xernez, eu tenho um pokémon melhor que o Xernez. Posso falar uma coisa real? Não, mas você falou que você tem um pokémon melhor que o Xernez? Não, pra você. E por incrível que pareça, esse pokémon já é o seu. Usar-se? Você não vai acreditar, você... É, não. Você não vai acreditar, se eu disser, mas... Hum. Essa tua, Silvion... Ah. Se você treinar, o pau ZVS dela, ela vai ficar melhor que o Xernez do Tecido. É, você tem que me ensinar o pau ZVS dela, então. Eu vou ensinar o pau ZVS, os pokémons certos que você tem que matar, beleza? E aí, em troca... Pode dizer, Tessa, mano, que... Ó, confia em mim. Quando digo o que eu tô falando, é... É, é sério. Esse teu pokémon vai ficar mais roubado que o Xernez. Você acha que vai? Porque ele tem mais, legal. E o único que calteira, assim... Não, não. É, eu acho que você mata ele fácil. O Xernez eu quero ter porque eu realmente... Eu sei jogar muito. Não, o Xernez é bom, mano. O Xernez é bom, mas... O Xernez é bom. Eu jogava... Mano, eu jogava muito em Xernez com o Pokémon Showdown. Eu sempre ganhava, eu sei jogar com ele. Cara, é que o Xernez, pô... Eu tenho carinha enorme pelo Xernez, velho. Pode ter certeza que o único pokémon em toda a história de pokémon que eu sei jogar, que eu só sei jogar, é o meu Xernez. Então, eu já tenho ataque perfeito. Já tenho tudo que vai deixar ele 100% perfeito. E aí, eu posso te ajudar, Alpa, essa tua Silvia vai ficar um Xernez 2. Pode ser? Beleza, pode ser, cara. Fechado. Então, se ficar o mesmo nível... É, e vai ficar o mesmo nível. E se você quiser também, já que vai ser um Xernez, eu posso te ajudar a capturar um outro lendário. Cara, pode ser, então. Fechou. É isso, Cris. Valeu. Eu vou ter que upar o meu Lunala. Valeu. É nóis, tamo junto. Galera, estamos em mais um episódio. da nossa série de Pixelmon Marceus, galera. Sim, estamos em mais um dia. E, bom, muita coisa aconteceu e eu quero falar pra vocês. Só que, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum desses 3 vídeos, que é meio-dia, 3 horas da tarde e 3 horas da noite. E segue aí nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela pra dar aquela moral. E compartilha o canal com seus amigos, galera. Sim, mano, pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário. Ia ser um baita apresentão. E, bom, tenho que falar com vocês, galera. Normalmente, a gente grava os vídeos de noite, lá pra 11, meia-noite. E agora é 10h26 da manhã. Eles vão falar, Cris, por que você tá gravando 10h26 da manhã? Cara, porque muita coisa aconteceu. E eu quero estar falando pra vocês. Primeiramente, galera, eu quero falar pra vocês que eu perdi, sim, eu perdi, galera, o meu chernas pro tecibe. Só tem eu e o tecibe aqui no servidor e eu não faço a mínima onde o tecibe esteja. E eu perdi o meu chernas pro tecibe. Vocês vão falar, Cris, como você perdeu o chernas pro tecibe? Enfim, eu vou falar aqui pra vocês, galera. Eu tava jogando no servidor sozinho, era umas 3 horas da manhã até que o tecibe entrou. O tecibe desafiou uma batalha valendo chernas. Eu não posso correr, vocês sabem disso, é a regra. Eu não posso fugir. Então eu joguei valendo chernas, porém eu ganhei e tinha ganhado o Mewtwo dele. Aí ele apostou mais uma vez com o outro lendário e eu ganhei. Então eu tava com 3 pokémons dele na banca. O chernas, o Mewtwo e eu não lembro o nome do terceiro pokémon. Aí ele falou, vamos jogar uma risca a tudo. E eu recupero meus 3 pokémons se você perder. Aí eu joguei, ele mudou o time todo e eu perdi, galera. Como eu falei, eu não posso recusar. Tantas vezes que ele me desafiar, eu tenho que aceitar. E eu acabei perdendo, tá ligado? Então eu perdi o meu chernas. Porém, vocês viram no começo do jogo? No começo do jogo não, né? No começo do vídeo. O Ho-Ho, galera. Sim, mano, eu acabei pegando o Ho-Ho. É um pokémon que eu queria, fazia muito tempo, eu tava esperando. Por isso que tinha um sino dele ali. Então, bom, ele deve tá parecido com o Lugia. Eu não sei, porque os dois são um pokémon bem parecido e na mesma geração. Então eu espero que ele esteja parecido com o Lugia, galera. Mas vamos ver agora, mano, os status dele. Pra ser sincero, eu nem parei pra ver os status, velho. Mas vamos ver. Ele é tímido, ele tem 167 de speed, de defesa. Ele tem bastante de SP ataque. Ele tem 180, é o ataque dele físico. É melhor do que o SP ataque. Mas fazer o que, né? Vamos ter que ficar com essa nature, mano. Ele é voador e fogo. Então, bom, é um pokémon bem tanquezinho, tá ligado? Porém, eu não sei se eu uso ele. Mas eu vou mostrar minha equipe aqui pra vocês, galera. Atualmente, a minha equipe, sendo bem sincero, eu tirei o célebre, tá ligado? Porque o célebre depende contra quem eu vou lutar. Ele é útil. Depende muito contra quem eu vou lutar. Então eu tirei o célebre. E a minha equipe é outra equipe. Tipo, é esse. E... Que o Zaraora... E bom, minha equipe é praticamente essa, galera. Essa aqui virou a minha equipe, tá ligado? O Tyranitar, mano. O Tyranitar. O Reatran. O Lúcio. O gatinho. E se eu for jogar contra... Meu Deus, mano. Quando eu vou gravar, os caras decidem fazer obra, né, mano? Beleza. O gatinho. Esse daqui é o pokémon. Eu peguei esse pokémon porque ele é bom. Ele é fogo e fantasma. Não, fogo e fantasma não, galera. Ele é água e fantasma, galera. Se liga, mano. Meu pokémon é muito bom. Ele vem modeste. Ele é água e fantasma. Eu peguei ele nessa madrugada. Evolui. E ele só serve pra se eu for jogar contra o Tecive, tá ligado? Se eu não for jogar contra o Tecive, eu pego meu Blaziken. Mas, na real, eu acho que eu vou ficar com o Blaziken no lugar da fada sensata, mano. Porque eu acho que meu Blaziken tá mais forte e mais upado. Porém, o Silvio é bom. Todo mundo comenta que o Silvio é bom. Que ele pode ser parecido com o Sharnas. E também tem o Zassin. O Zassin também é muito bom, mano. É um pokémon tipo fado. Então, ele pode ser bem útil. Só que o problema desse Zassin, galera, é que ele não tem ataque, mano. Eu peguei esse Zassin aqui e ele não tem ataque nenhum. Então, eu tenho que ficar usando o Blaziken. Não é algo ruim, é algo muito bom. Mas, enfim, galera. Agora eu vou falar o porquê eu tô gravando 10 horas da manhã e não normalmente com a rapaziada. Galera, eu tô pensando seriamente em acabar com essa série, tá ligado? Eu acho que esse daqui pode ser o último episódio dessa série. Porque Pixelmon, quando tem muitos episódios, fica enjoativo, galera. Fica enjoativo. Você enjoa, tá ligado? Eu enjoo de gravar, vocês enjoam de assistir. As views de Pixelmon vêm caindo. Isso daí é normal. Porque, bom, esse daqui é o episódio número 15, galera. 15. E também porque eu não tenho mais um objetivo. Eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha pra fazer, eu já fiz. Eu já peguei os pokémon que eu queria. Eu já batalhei. Eu já fiz ginásio. Eu já fiz tudo. Tudo, 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 tudo. Eu acho que, tipo, pra mim não tem mais sentido eu continuar essa série. A não ser se tiver uma liga pokémon, se tiver duelo entre ginásios e etc. Aí eu continuaria fazendo essa série. Mas como não tem, não tem mais sentido pra eu estar fazendo essa série, tá ligado? Então ficou algo enjoativo pra mim, tá ligado? É algo que eu não tô mais curtindo gravar sempre. E é algo que eu não tenho mais ideia do que fazer, tá ligado? Então, bom, ou eu vou parar com essa série de pokémon, ou eu vou parar de fazer um vídeo por dia. Porque vocês estavam gostando tanto que eu falei, vou fazer um vídeo por dia. Eu posso parar com essa de um vídeo por dia e começar a fazer um dia sim e um dia não. Ou um dia sim e dois dias não. Então, bom, tudo depende de vocês e do comentário. Porém, essa série vai continuar se vocês comentarem que vocês ainda querem essa série, tá ligado? Se você falar crazy, continua essa série e etc. Eu vou continuar com essa série. Na real, pra eu zerar meus objetivos, sendo bem sincero, falta eu pegar um pokémon, tá ligado? Um só, um único pokémon. Aí pra mim eu zerei. Aí eu zerei o game, tá ligado? Falta esse único pokémon. Mano, não sei onde tá o T-C, mano. Cara, eu achei o meu T-C, eu não sei se ele vai aceitar. Eu, quando eu entrei no servidor, tava aqui perto da vila, mano. Mas ele deve estar em outro lugar já. Porque, bom, eu rodei aqui perto da vila e ele não tá por aqui. Por enquanto ele responde, galera, eu vou ali no Extreme Hills, mano. Deixa eu ver, eu coloquei montanhas, né? É, o único pokémon é montanhas. Então, bom, eu vou pra montanhas, galera, porque fica em montanhas esse pokémon que eu quero pegar. Ó, só o meu ginásio, mano. Pô, meu ginásio tava tão bonitinho, todo mundo falou que tava feio, galera. Mano, vocês realmente acham que esse ginásio tava feio, mano? Cara, eu achei tão bonitinho esse ginásio, tipo, tão bonitinho. E todo mundo comentou que ele tava muito, 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 muito feio, velho. Tipo, eu não achei nada feio. Nossa, o negócio é 13 mil blocos de distância, velho. Tudo bem que voando eu vou bem mais rápido, olha a velocidade que eu vou. Mas mesmo assim, velho, é 13 mil blocos de distância e um Zacian spawnou. Tá, o Zacian spawnou, deve ter sido, mano, provavelmente deve ter sido lá na vila. Mas como eu já tenho Zacian, eu não vou perder meu tempo pegando outro Zacian, né, galera? Bom, tá aqui eu pegaria outro Zacian, acho que seria idiotice, velho. Acho que seria muito idiotice eu pegar outro Zacian. Cara, isso daqui conta como Extreme Hills? Conta, né? Extreme Hills. Tem que ver se tem Extreme Hills mais, galera. Por quê? Porque o Pokémon que eu quero vem em Extreme Hills, mas... Mais ainda em Extreme Hills mais. Só que eu acho que naquelas montanhas eu vou encontrar ele bem mais fácil, velho. Porque aqui já não entra como Extreme Hills, eu acho. Entra, cara. Aqui entra como Extreme Hills, velho. Mas enfim, mano. Eu quero ver um lugar que tenha Extreme Hills mais. Então é bem melhor eu ir lá pra aquelas minhas montanhas. E também não tá tão longe. Então vai ser bem tranquilo de eu achar esse Pokémon, cara. Aqui também seria um lugar tranquilo de eu achar esse Pokémon. Na real, tranquilo não. Teria que ficar alguns minutos aqui. Alguns minutos que eu falo é uns 10 minutinhos. Por aí, tá ligado? Acho que se eu ficasse uns 10 minutinhos eu encontrarei esse Pokémon, velho. Mas... Olha o negócio do Celebi. Galera, esse aqui é o negócio do Celebi, velho. Esse aqui é do Celebi, galera. Sabia disso? Tá, vou deixar o Celebi aí, mano. Ah, o Charmander, mano. Mas aquilo dali é o negócio do Celebi, galera. Caraca, que top, velho. Aí, galera. Estou aqui em Extreme Hills, naquela montanha que eu falei que eu ia chegar. E por que eu vim pra essa montanha específica? Porque ela é bem maior. Então, eu acho que se eu ficar aqui, questão tipo de uns 10 minutinhos, 7... Pode ser que venha o meu Pokémon, velho. Vocês já fazem ideia de qual Pokémon eu quero pegar, mano? Bom, esse é o Pokémon, tá ligado? É o episódio mais clean. Esse é o episódio que eu não vou batalhar, provavelmente. Porque, bom, o Celebi não respondeu. Eu só iria batalhar se o Celebi respondesse. Mas... Acho bem difícil de responder. Porque ele sabe que eu vou pedir o Charmander de novo. Então, o Celebi não vai querer me responder. Então, esse aqui vai ser o episódio mais clean mesmo. Onde eu vou querer fazer um dos meus... Mano, um dos meus principais objetivos desde o início era pegar esse certo Pokémon, tá ligado? E hoje vai ser o dia que eu vou atrás dele. Então, eu vou ficar esperando ele spawnar aqui em Extreme Hills. Eu vou ficar andando entre Extreme Hills e Extreme Hills. Mas, bom, como essa montanha aqui é bem grandona... É, tipo, é bem, bem provável que ele spawne, sim, tipo... E sem dificuldade. Porque ele é um Pokémon raro, sim. Ele é um Pseudo lendário. É, ele vira um Pseudo lendário. Ele é raro, é. Porém, ele spawna sempre, sempre, sempre ele vai spawnar. Se ficar uns 10 minutos, ele vai spawnar, tá ligado? E em algum momento ele vai spawnar do dia. Então, eu vou ficar aqui até ele spawnar. Então, galera, se o vídeo atrasar pra sair, se ele não sair certinho no meio-dia, a culpa é desse Pokémon. Que eu tô aqui procurando ele. É a Extreme Hills. Então, bom, agora vai ser a hora de eu parar e esperar a vontade desse Pokémon aparecer, velho. Então, é isso, galera. Aí, galera, eu tava falando com o Tessive, né? Ele respondeu e ele falou, então, que amanhã ele faz essa luta, então. Porque hoje ele não consegue, provavelmente. Se ele falou que é amanhã, então hoje ele não consegue. Então, bom, amanhã vai ter a luta pelo Charnels novamente, cara. E eu espero conseguir esse Charnels. Eu tô aqui faz uns 10 minutinhos já e nada desse Pokémon aparecer. Mas eu acho que é porque tá de noite. Ele normalmente aparece de dia. Então, eu vou ficar continuando, vagando por aqui. Passando em Extreme, Extreme Hills Mass. Que aí eu sei que esse bicho vai vir, cara. Tipo, não é tão difícil ele vir. É um Pokémon difícil? É. Porém, ele vem, galera. Ele sempre vem. Ele, tipo, não é nem da área, assim, cara. Se eu dar um barra, check, acho que é check, spouse, ytcrazy, vai mostrar aqui, mano. Vamos ver, check, spouse. Vamos ver se aparece ele. Bom, acho que como tá de noite, ele não vai aparecer ali, tá ligado? Mas de dia eu tenho certeza que ele vai aparecer. Então, bom. Vai ser esperar ficar de dia. E ver se ele nasce, né, mano? Ele tem que nascer. Eu tenho que postar o vídeo ainda hoje, mano. Então, é só esperar a boa vontade desse Pokémon, velho. Vamos aí. Nossa, mano. Vamos lá, mano. Ele vai spawnar. Ele vai spawnar. Ah, galera. Também, enquanto não fica de dia, eu quero falar pra vocês. Eu tô pensando em começar uma série de Pokémon. Um joguinho de Pokémon, beleza? Que o Cris me apresentou. É um joguinho bem massa, multiplayer, que eu posso jogar com vocês. Porém, se eu for fazer essa série, não vai ser em vídeos e muito menos aqui no canal. Se eu for fazer essa série, vai ser em lives, beleza? Lá no sitezinho roxo. Então, se você não segue eu no sitezinho roxo, já segue lá agora. Eu vou estar deixando passando aí na tela, beleza? Que aí as lives vão ser lá. Porque não vai atrapalhar nada aqui no YouTube. Porque eu não quero tirar o Mine, abrir mão de uma série. Eu não sei se ia combinar. Então, eu posso estar fazendo essa série de Pokémon com vocês. É um jogo que todo mundo pode estar jogando junto. É multiplayer lá no sitezinho roxo. Então, vai ser uma forma de eu juntar com os inscritos. A gente conversar, trocar uma ideia, fazer umas batalhas Pokémon. Aprender mais sobre Pokémon com vocês. E vocês também aprenderam um pouco comigo, tudo que eu sei. Então, vai ser bem legal essa série de Pokémon. Então, cara. Se vocês querem essa série de Pokémon, comenta aí, beleza? Que vai ser muito importante o comentário de vocês. É sério. O comentário de vocês vai ser muito importante. Ah, mano. Será que você quer batalhar comigo? O comentário de vocês vai ser muito importante perante essa série, mano. Então, comenta aí se vocês vão querer ver essa série ou não no canal desse joguinho de Pokémon bem da hora. Beleza? Então, é isso, galera. Esperar ficar de dia e continuar procurando esse Pokémon feio. Não, feio não. Mentira. Esse lindo Pokémon maravilhoso que aparece na luz do dia. Caraca, velho. Literalmente, mano. Eu não vou desistir, velho. Pera. Pera. Ah! Ah! Hihi! Encontrei o Lecote! Caraca, galera, mano. É esse Pokémon que eu tava atrás, mano. Nossa, level 7, velho. Nossa, que horrível, mano. Mano, tá bom, tá bom, tá bom. Não vou reclamar, não vou reclamar. Não vou reclamar do level, galera. Não vou reclamar do level, mano. Caraca. Deixa eu pegar essa Pokébola aqui. Mano, eu não vou reclamar do level, galera. Porque já foi muito difícil. Pra vocês acharem, mano. Vocês viram. Eu comecei a gravar, era 10 e meia. Agora vai dar 10 e 50, galera. Mano, foi muito. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil já esse Pokémon. Mas, velho. Vamos, vamos, vamos. Ah, fica nessa Pokébola, mano. Eu sei que você fica, velho. Cara. Vamos jogar uma Ultra Ball. Mano, aquele Pokémon é dificinho, né? Ele é pseudo lendário. Então, é. Vai ter que ser na Ultra Ball também, velho. Cara. Mano, vocês sabiam que era ele que eu tava em busca? Ah, Funf. Sai daqui. Beleza. Vocês sabiam que era ele, galera? Beleza. Deixa eu ver. É essa Pokébola rápida. Eu tenho que fazer mais dela. Essa Pokébola é boa pra pegar lendário, velho. Ah, ele saiu, mano. Tá. É que essa Pokébola aqui, galera, é boa pra lendário, mano. Que é a Pokébola rápida. Ela tem mais chance de você jogar assim do jeito que eu joguei, tá ligado? Sem batalha. Vamos lá. Ele vai sair. Velho, eu pego um lendário com essa Pokébola, mano. Se você não vir, vai ser muito mentira, mano. Vamos jogar vermelhinha. Vai saber ele que irá ficar na vermelhinha, galera. Muita gente subestima a Pokébola vermelhinha, mas eu pego alguns Pokémon com a Pokébola vermelhinha, velho. Vamos? Vou pegar com ela? Não. Mas você viu, já girou bastante, né? Vamos ver. Tá, não tô vendo a vermelhinha. Cara, cadê? Peguei! 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 Falei que era com a vermelhinha! Caraca, eu falei, eu falei, eu falei que era com a vermelhinha, mano. Nossa, eu falei muito que a vermelhinha vem, velho. Olha o meu Rilu! Nossa, galera! Olha o meu Riolo, velho. Esse aqui é um dos Pokémon mais fortes do tipo lotador. Um dos mais fortes do Pseudo Lendário. E um dos, mano, dos Pokémon mais rápido do mundo do Pixelmon, galera. Tudo bem, o meu gatinho é mais rápido do que ele. É mais rápido do que ele. Mas, cara, eu tenho um Riolo, velho. O meu objetivo da série era pegar meus Pokémon favoritos. E eu peguei o Riolo, que é o Lucario. O Lucario é o meu tipo favorito de tipo lutador, cara. Lucario junto com o Blaziken. Eu tenho os dois. Eu tenho o Blaziken, que é o Ibapê. E agora eu tenho o Riolo, galera. Nice, mano! Mano, caraca, galera. Agora vocês comentam qual vai ser o nome do meu Riolo, velho. Nossa, mano, que da hora, velho. Que da hora, cara. Bom, objetivo completo. Então, se esse for o final da série, eu concluí meus objetivos, galera. Caraca, velho. Mas é isso, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Eu estou mostrando três vídeos por dia. Meio-dia, três horas da tarde, três horas da noite. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.